Mas, viu aí? A cada 3 níveis ele ganha um substatus. O que acontece? Se o equipamento, ele for um equipamento branco, né, no caso azul, ou verde, né, acho que eu não tenho nenhum verdezinho aqui, deixa eu ver, acho que eu devo ter de alma aqui. Pera aí, ah. Se for um equipamento verde, ele mesmo mais 0, ele já ganha um substatus. E quando você colocar ele mais 3, é 100% de certeza dele dar upgrade nesse substatus. Então, se eu colocar esse equipamento mais 3, ele vai upar esse efetiveness, quer ver? Não tem chance nenhuma de vir outra coisa a não ser esse efetiveness. Olha lá, vai upar o efetiveness ali, vou upar 7%. Por quê? Ele só tem um substatus. Um equipamento azul, ele pode upar, quando for colocar ele mais 3, qualquer um desses dois substatus. Porque no mais 3, ele vai ter que upar um desses dois substatus. Quando eu colocar esse equipamento no mais 6, ele vai upar mais um desses dois substatus. Pode ser o mesmo, ou pode não ser, tá? Então, entra o RNG. Vamos supor que a gente quer que esse equipamento upe muito a efetiveness. Cara, a gente não tem como saber qual vai upar. Pode upar o ataque flat, ou pode upar o efetiveness, tá? Então, quando eu colocar ele mais 3, ele vai dar um upgrade no que já tem. Se eu colocar ele mais 6, ele vai dar um upgrade no que ele já tem de novo. Por quê? No mais 6, é equivalente a ele ter dois substatus. Agora, quando eu colocar ele no mais 9, esse equipamento, como ele é azul, ele não vai upar algum desses dois substatus. O que ele vai fazer? Ele vai criar um novo. Por quê? Presta bastante atenção, olha a relação que legal. O equipamento verde é equivalente a um substatus, e ele ganha no mais 3. O equipamento azul, ele tem dois substatus, e ele é equivalente como se estivesse no mais 6, tá ligado? Ele já ganhou dois substatus. Então, no mais 6, ele para de upar, e no mais 9, ele vai ganhar um novo substatus. O roxo, ele tem três substatus. Então, no mais 3, ele vai upar qualquer um desses aleatórios. No mais 6, ele vai upar qualquer um desses aleatórios. E no mais 9, ele vai fazer o quê? Upar qualquer um desses aleatórios. Quando chegar no mais 12, ele vai fazer o quê? Vai colocar o quarto, entendeu? Substatus. Pode vir qualquer coisa, tá? Então, esse equipamento aqui, ó, ele é um equipamento interessantíssimo. Ele tem speed, né? Então, vou upar ele aqui, ó. Mais 2. Vamos ver se eu consigo colocar ele no mais 9. Acho que eu não vou ter equipamento. Vamos lá. Vamos torcer para upar speed. Ele é flat, o speed, mas lembra que eu falei? Flat, manda no jogo. E a gente vai querer um flat speed. Aumentou o critical hit damage. Não foi muita coisa. Já estava abaixo o critical hit damage. Foi para 8%. Não está muito bom. Mas vale a pena. Por quê? Se eu colocar ele mais um pouquinho, ó. No mais 6, pode ser que upe speed. Vamos lá. Torce para o speed. Upar efetiveness. Ainda deu um bônus lá de experiência. Foi para o mais 7. Tá? Se eu upar de novo para o mais 9, ele vai upar mais um desses aleatórios. Pode upar speed, pode upar critical hit damage, pode upar efetiveness. E quando eu colocar ele mais 12, ele vai colocar mais um equipamento. E quando o equipamento, ele já é, entendeu? Épico. Assim, igual esse aqui. Deixa eu pegar uma armadura aqui, que eu acho que tem umas armaduras que eu não upei. Quando a armadura é épica, ou qualquer equipamento, ele já vem com todos os substatos já ali definidos. Então, até o mais 12, na verdade, até o mais 15, ele nunca vai criar um novo substatos. Então, por exemplo, supondo que por amor ao Jhin, essa armadura aqui, upe tudo speed. Cara, vai ser uma delícia. Mas pode upar o flat, que tá vendo o health ali de flat? Pode upar 3 vezes no flat. E ser uma porcaria. Então, quando eu pego um equipamento épico, eu tento ser um equipamento assim, ó. Tá vendo? Um equipamento que tem HP, tem speed, critical hit damage e resistência. Claramente, é um equipamento pra alguém, pra defesa, né? Quero que upe ou defesa, que é a speed, desculpa, ou health, ou até mesmo resistência, dependendo como que for upar. Então, a gente não tem como prever. Então, resumindo essa parte mais uma vez, a gente sempre vai querer equipamentos de nível 85 e equipamentos que sejam épicos. É a melhor coisa que você vai ter, tá bom? Bom, deu pra entender? A cada 3 níveis, você vai ganhar um substatus. A gente quer substatus de porcentagem. Se você upar no equipamento branco, no mais 3 ele ganha 1. Se for no verde, ele vai ganhar 1 lá no mais 6. Se for azul, ele vai ganhar um substatus aleatório no mais 9. Se for roxo, ele vai ganhar um status aleatório no mais 12. E se ele for épico, ele não ganha substatus, ele sempre vai upar algum daqueles. Torce pra upar o máximo, tá? Sobre upar, ele nem sempre vai upar a mesma coisa, tá? Por exemplo, tá vendo esse equipamento? Ele é 85. O speed, ele pode vir de 2 a 4, ou de 1 a 4, se eu não me engano. Ele nunca pode vir 5. E se eu upar essa speed, ela pode upar um speed de 2. E aí o que acontece? Esse equipamento aqui, que parecia ser tão fodão, digamos assim, ele não vai ser tão fodão. Porque ele já tinha 2 de speed, que era a metade do que ele podia upar. E aí ele põe mais 2 de speed, não é tão bom assim. Não sei se vocês entenderam, mas é essa a mensagem. Às vezes o substatus pode upar muito baixo. E às vezes ele pode upar 3 vezes o mesmo substatus. Mas o fato dele upar esse substatus de uma forma, digamos, o mínimo, ele não vai ficar tão bom. Eu tenho equipamentos assim, eu não vou lembrar aqui agora, mas tenho equipamentos que upou o mínimo 3 vezes o mesmo substatus e não ficou tão bom, tá? Então, por exemplo, esse de speed aqui, ele começou com 4 de speed. Aí eu dei um upgrade nele, ele upou mais 1 de speed. Acho que 1 ou 2, ele tava 3 e foi pra 5. Sabe, alguma coisa assim. Cara, meu, ele upou uma vez aí no speed, mas ficou ruim, tá? Não é muito bom. Ainda vou trocar os equipamentos desse carinha, tá bom? Então, recapitulando. Equipamentos, temos aí 3 tipos flats e 3 tipos de porcentagem. Os equipamentos têm nível, né? Então a gente tem que tentar pegar os equipamentos de nível mais alto. Os equipamentos de porcentagem é muito importante você focar no status principal, tá? O substatus também é muito bom. Mas os equipamentos flats, a gente vai querer o quê? A gente vai querer focar mais no substatus. Quanto maior for o substatus, melhor, tá bom? Então, essa é a importância dos equipamentos, beleza? Agora, vamos falar aí de quê? Vamos falar de conjunto, tá bom? Conjunto. Os equipamentos, eles têm os conjuntos aqui. Vamos dar uma olhada aqui na parte de... No santuário, a gente consegue ver melhor a parte dos conjuntos. Olha aí que legal. Temos os conjuntos que podem ser obtidos fazendo o Ivern ou Serp, se estiver em português. Que é o Critical, o Hit e o Speed. Eu sempre recomendo vocês começarem pelo Ivern, porque o set de Speed é o melhor set e o mais versátil do jogo. Já vou explicar o porquê. O Critical Hit, o Critical Set também é muito bom para suas unidades de ataque, né? E o Hit também é muito bom, porque tem muitos personagens que dependem aí da precisão, né? Do efetiveness, para você poder aplicar efeito negativo. Por exemplo, no Ivern, você vai querer que quebre a defesa dele. Se você não quebrar a defesa do Ivern, você vai meio que não dar tanto dano, né? Então, um Hit de set com Speed, às vezes, ajuda bastante, tá bom? Mas, o Ivern são esses sets. O Golem, né? Eu acho que é a dungeon mais meh, né? Que é o set de ataque, o set de health e o set de defesa. Eu já vou explicar para vocês o porquê eu falo que o Golem é o mais meh, tá? O set do Golem, ele te dá bônus que você consegue isso em um equipamento de substatos, tá? Por exemplo, você precisa de quatro peças para pegar 35% de ataque, vai aumentar 35% de ataque. Isso é bom? É bom, entendeu? Mas, mas, se o seu personagem, ele tem uma speed muito alta, E se o seu personagem conseguiu pegar status de ataque, né? Em substatos de equipamentos, talvez um set de speed seja melhor. Porque, com o set de speed, que vai aumentar 25% da velocidade dele, Seja melhor você upar do que você ter um equipamento que dá 35% de ataque. Esses 25% de speed, às vezes, implica em ele atacar duas vezes mais do que ele tivesse um set de ataque, tá bom? Então, o que que eu quero que vocês entendam? Vamos separar em dois grupos, novamente, aqui, os equipamentos. Existem equipamentos que dão status que você não consegue de substatos, né? Por exemplo, o speed, essa porcentagem de speed é muito importante, tá? Mas ainda, digamos assim, que o speed você consegue de uma forma, aí, vamos dizer, na bota ou substatos. Mas, você, 25% de speed é bastante coisa, e speed, assim, mais lá pra frente, coisa de 10 de speed, Faz a diferença numa arena, faz a diferença numa gvg, às vezes até mesmo pra fazer uma instância, uma dungeon e tudo mais, tá? Então, daqui, o mais importante é o speed. Mas, o critical, que dá 12%, você consegue isso em substatos de equipamento. O hit, que dá 20% de efetiveness, você consegue substatos de equipamento. O ataque de 35%, você consegue chegar isso com substatos. O mesmo pra HP, e o mesmo pra defesa, tá? Agora, aqui já começa a complicar. Por quê? O counterset, o último lá que precisa de quatro peças. 20% de contra-atacar o inimigo quando atacado. Isso não é uma coisa que você consegue com substatos. Então, ter um set counter, um personagem que provavelmente faz sentido você ter com esse set de counter, é insubstituível. Vamos dizer assim, você não consegue pegar esse efeito que o set te dá com substatos. O mesmo pra life steal. Life steal, 20% de absorção de dano, né? Que você vai furtar o dano, você não consegue com substatos, né? O mesmo é a coisa pra destruction. Dá 40% a mais de critical damage, você até consegue com status. Mas, é muito difícil, tá? Por exemplo, um equipamento que dá, é... Aqui no caso, 35% de ataque. Eu acho que até eu tenho aqui, deixa eu dar uma olhada e ver um pouquinho. Aqui agora tem um esquema de gerenciamento. Aqui agora tem um esquema de gerenciamento. Aqui agora tem um esercito. Aqui agora tem um esercito. Aqui agora tem um esercito. Obrigado.